Dia de volta às aulas nas escolas da Rede Pública Municipal. Na Emeb Cléo Nogueira Barbosa, localizada no bairro Almerim da Chaves, as crianças foram recepcionadas de forma muito acolhedora. Essa recepção, tanto dos alunos quanto dos pais, é uma coisa muito importante para nós. Porque nós queremos realmente nessa acolhida para os alunos, que eles vêm para um ambiente diferente. Apesar de muitos alunos aqui nossos, que eram do grupo 4, esse ano estão no grupo 5, eles já conhecerem, mas muda a professora, vai mudar a sala. Então é muito importante esse momento para nós, que as crianças sejam acolhidas com essa parte onde os professores estão todos aqui com uma atividade diferenciada para eles. Para mim é excelente acompanhar a vida deles. A escola é maravilhosa, eu já tive outra filha que estudou aqui. O acolhimento dos professores, eles... O que eu vejo, na verdade, nessa escola, é que eles fazem... Eles vão além do que realmente uma escola faz. Depois das férias, voltar para a escola é um dia especial para os pequenos alunos. Está feliz de volta às aulas? Sim. Gosta da escola? Sim. Eu mudei de sala, estava na sala lá de cima, daí eu vim para cá, agora é a sala 1. Muitas novidades. É, eu brinco, faço tudo, eu brinco, diversão, eu vou lá no parquinho para brincar. Não foi diferente na Emeb Ivo de Bona, que fica no mesmo bairro. Lá, os alunos também estão se adaptando às novidades deste ano letivo. Foi tudo uma novidade assim para mim, porque eu já estava aqui, mas também eu gostei de ver como era a minha professora também e reencontrar os amigos e falar mais com as pessoas que eu não conhecia que estão na minha sala agora. Muito difícil, largar os amigos e cair em outra sala com outra professora, outros aprendimentos diferentes. E agora você tem que se adaptar? Uhum, é o jeito, né? Vou me adaptar, vou começar a sair junto com a professora, fazer do jeito que a professora está pedindo. E no intervalo você reencontra seus antigos amigos? Uhum, encontro. A gente conversa, a gente brinca. No primeiro dia de aula, geralmente esses alunos chegam com muitas expectativas, com muitas curiosidades, alguns receosos com questão às mudanças de turma, de professor. E é aí que cabe a equipe escolar desempenhar o papel fundamental de criar ações para que essas crianças se sintam acolhidas, se sintam abraçadas pela escola. Os pais sempre dão uma força no primeiro dia de aula, ajudam os estudantes a acordar no horário, arrumar as coisas e muitos vão buscar os filhos na saída. Tem que arrumar a mochila, como sempre, separar o uniforme, sempre dar um lanchinho, né? Para ele vir alimentado para a escola. E você sempre busca no horário de saída? É, o primeiro dia, no caso, eu vim deixar, né? Buscar e a partir de amanhã vai ser a perua, vai na perua. Esses primeiros dias são muito importantes na vida das crianças. Momento de acolhimento, momento de receptividade, muita brincadeira, muitas atividades lúdicas que vão fazer as crianças se sentirem pertencendo àquele espaço, mesmo que elas já tenham vivido nele no ano anterior. É importante nós lembrarmos que eles ficaram em casa um tempão, estão de férias há um tempo e precisam se readequar ao cotidiano escolar. É importante nós lembrarmos que eles ficaram em casa.